O homem representante do no campo de baixo, o mais namorador. Tá com quantos anos que você só compra carne aqui no Figorito Serrano? A 20 de tempo eu vou perder aqui. A 20 de tempo eu compro um tempo, eu não tenho dinheiro de compro, eu não tenho dinheiro de compro. Por isso que você tá novo, porque Figorito Serrano vende carne de qualidade. O homem desse aí, olha a pele do homem desse, ó. Porque compra o que é bom. Hoje, o Figorito, renomado, dentro da cidade de Itapoca, como é o nome? Mandelito. Figorito Serrano. Por isso que você é raparigueiro e tá com a pele bonita aí, porque só compra carne. Aqui não tem agotox, não. É puro. Aqui não tem remédio em boi, não. A carne aqui é boi se areia e boi boiano. Olha como tá bonito aí, ó. Mais de 30 anos que é freguês aqui. É chumar desenrolado. O que você tem a dizer também? Meu amigo, aqui no Figorito Serrano você encontra todos os tipos de carros aqui. Aqui você tem o gado, o corpo, o frango, o alipos, o cas 120, o torcer. Aqui tem várias opções de carne, meu amigo. Aqui tem várias opções de carne, meu amigo. Obrigado.